Fique atualizado com as notícias de hoje, 27 de novembro de 2018 no portal MI. Epidemia de Influenza na região Mikaua, em Haiti. Por conta da epidemia, várias escolas estão com as portas fechadas. Iluminação espetacular, com 500 mil lâmpadas, de graça. Que tal conferir e se deliciar com a iluminação espetacular, com tema suítes fantasy, em luzes. Período limitado, em Tokay. Corpo já esqueletizado, encontrado na área do hospital. Na floresta próxima ao estacionamento de um hospital de Yokohama, foram encontradas partes de um corpo. Nova coleção, Yuahir, da Starbucks Japão. Em 2017, o Japão finalmente recebeu sua primeira coleção, Yuahir. E agora atualizou a série com algumas novas adições para o inverno deste ano. Veja mais. Mulher atropelada já estava morta, pulou do prédio. Um motorista preso por um atropelamento fatal, foi solto porque a polícia descobriu que o veículo passou por cima da vítima, já morta. GM fechará cinco fábricas na América do Norte. Cinco, de 31 fábricas nos Estados Unidos, e Canadá, serão fechadas até o fim do próximo ano, de acordo com representantes da General Motors. Governo inicia a inspeção de três dias, na JAO. Oficiais do Ministério, entraram no escritório da JAO, no aeroporto de Haneda, para inspeção. Japonesa é presa por esfaquear dois policiais. O caso ocorreu em Hiroshima, na manhã de terça-feira. Os policiais foram socorridos. Saiba o que aconteceu. Robôs garçons. Servem clientes em café no Japão. Os robôs garçons, são controlados remotamente de residências, por pessoas com severas deficiências físicas, e funcionará em período experimental. Japonesa é preso por levar garota de 12 anos ao motel. Os dois se conheceram por uma rede social, e foram para o motel. O homem responde como suspeito de estupro. Iluminação de inverno no Tóquio Germain Village, em Tiba. A bela iluminação do Tóquio Germain Village, Tóquio do Itsumura, na província de Tiba, é considerada uma das três maiores na região Kanto. Funcionário público de alto escalão é preso em flagrante. Um funcionário do Ministério das Relações Exteriores, foi preso em flagrante, com um pacotinho de estimulante na carteira, em Tóquio. Em edição de aniversário, os melhores sabores de Kit Kat em uma única caixa, preenchida com 35 variedades diferentes. Essa é a melhor maneira de se deliciar com alguns dos sabores mais procurados da marca. Greve de fome na imigração por brasileiros, peruanos, e outros. A greve de fome está acontecendo no centro de imigração Higashin-Hong, por cerca de 30 estrangeiros detidos. Homem que se jogou da ponte, pode ser o autor do assassinato de seis pessoas. O autor do assassinato de seis pessoas em Miyazaki, pode ser o segundo filho da família, informou a polícia. Como é a prisão, sem privilégios, onde Carlos Ghosn está detido. Com detenção ordenada pelo Ministério Público, Carlos Ghosn e Greg Kelly se encontram na prisão de Tóquio. Veja como é. Reflexão. Dia Mundial de Combate à AIDS. Para lembrar, 1º de dezembro é uma data estabelecida pela ONU, para o combate à síndrome da imunodeficiência adquirida, desde 1988. Infecções por superbactérias, podem estar relacionadas a endoscópios da Olympus. Entre 2012 e 2015, mais de 190 infecções por superbactérias, após o uso de endoscópios produzidos pela fabricante japonesa Olympus, foram relatados na Europa e Estados Unidos. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo.